O amor está no ar, Luciano! Está no ar nada, está atrás das calças. Sobe aqui, pangaré, o estoque é grande, o apresentador é baixinho. Olha só a quantidade de calças para você presentear no dia dos namorados, Luciano. Toma, flores para você. Sai para lá, macho, sou casado, meu querido. Filma aqui, olha aí. Camisas da Dudalina, da Pódio, suéter, as camisas masculinas, jaqueta jeans que o Julinho comprou e essa camisa linda jeans que eu estou, Julinho. Botas em couro. Botas em couro, a maior variedade em montaria e essa aqui, modelo 2014, linda. Calça jeans, Luciano. Calça jeans é o desafio, feminina, cintura alta, Dali, boca flair e as masculinas, Dali, zump e hunger. Inverno chegando. Parca em flanela, jaqueta em couro camussa, brazer preto e essa jaqueta marrom linda. Mostra aqui, é a banca da promoção. Olha aí, camisa R$59,00, calça R$49,00, camisa polo R$59,00, calça jeans R$98,00, camisa R$98,00 e essa calça linda por R$79,00. Está aqui, olha, Wester, Vale, Calto e Vilaça. 177. Telefone. E o telefone. 3922-9419. É para o dia dos namorados. Um beijo, Thiadu.